Turminha, vamos para a nossa chamadinha? Hoje vai ser de um jeito diferente também. Vamos lá? O D é uma letra que faz parte do ABC Davi, você já sabe o quanto eu gosto de você O R é uma letra que faz parte do ABC Rafaela, você já sabe o quanto eu gosto de você O L é uma letra que faz parte do ABC Luca, você já sabe o quanto eu gosto de você O M é uma letra que faz parte do ABC Melissa, você já sabe o quanto eu gosto de você O L é uma letra que faz parte do ABC Lara, você já sabe o quanto eu gosto de você O J é uma letra que faz parte do ABC José, você já sabe o quanto eu gosto de você O A é uma letra que faz parte do ABC Alice, você já sabe o quanto eu gosto de você O G é uma letra que faz parte do ABC Giovana, você já sabe o quanto eu gosto de você O S é uma letra que faz parte do ABC Sophie, você já sabe o quanto eu gosto de você O H é uma letra que faz parte do ABC Henrique, você já sabe o quanto eu gosto de você O A é uma letra que faz parte do ABC Antônio, você já sabe o quanto eu gosto de você O M é uma letra que faz parte do ABC Manuela, você já sabe o quanto eu gosto de você O M é uma letra que faz parte do ABC Laura, você já sabe o quanto eu gosto de você O J é uma letra que faz parte do ABC Joaquim, você já sabe o quanto eu gosto de você O S é uma letra que faz parte do ABC Samuel, você já sabe o quanto eu gosto de você O J é uma letra que faz parte do ABC Júlia, você já sabe o quanto eu gosto de você Júlia, você já sabe o quanto eu gosto de você Júlia, 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 Júlia Júlia, 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 Júlia A CIDADE NO BRASIL